Mesmo após o Playstation 3 e o Xbox 360 terem sido lançados no mercado anunciando uma nova geração de consoles, o Play 2 continuou recebendo alguns jogos, porém alguns desses jogos tiveram portes para o Playstation 2 de uma maneira completamente diferente com as suas versões de Play 3 e Xbox 360. Ou seja, não eram o mesmo jogo, porém com gráficos piores, não. Era um jogo completamente diferente e muito mais zoado. E são esses jogos que eu vou mostrar aqui hoje, jogos em que a versão do Playstation 2 é horrível. Por mais que esses jogos sejam excelentes no Play 3 e no 360. Então já aproveita e se inscreve aí no canal, são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender, deixa o like para ajudar. E meu, tem uma maratona chegando aí que vocês vão pirar, se inscreve aí que você não vai se arrepender, beleza? Sem mais delongas, parte para o vídeo. Vamos começar com um dos meus jogos de super-heróis favoritos, que é o X-Men Origins Wolverine, baseado no filme que é bem zoado, né? Porém, o jogo é muito bom, um dos jogos mais violentos de heróis já feitos, com Wolverine brutal e um sistema de combate, estilo hack and slash, muito viciante, cheio de combos. Cara, o jogo é sensacional, é claro, na sua versão de Play 3 e Xbox 360. Porque a versão do Playstation 2 é um jogo completamente diferente, com jogabilidade diferente, gráficos diferentes, tudo, cara. É outro jogo, não tem nada a ver com a versão da geração posterior. E por que que ele é ruim? Bom, porque ele é um jogo com cenários minúsculos para você andar, você não enfrenta vários inimigos, como no jogo de Play 3, na versão de Play 3, que você enfrenta 15 inimigos de uma vez, com muitos combos e tal. Você enfrenta só 5 ou 6 inimigos no máximo e o jogo não tem nenhum sangue, ele é completamente censurado. Quando você bate nos inimigos, mata eles, mesmo que seja com a lâmina do Wolverine, sai tipo umas bolinhas que servem para fazer o upgrade, uns orbs, sabe? Não sai sangue nenhum. E muito menos você decepar braço de inimigo, perna, cabeça, como acontece no jogo de Play 3. Se fosse só diminuir os cenários e o número de inimigos e a violência, ok, mas não. O gráfico também é bem mais zoado e a jogabilidade é muito mais lerda, é muito mais sem graça. Com poucas possibilidades de fazer os combos irados do jogo da versão de Play 3. Então se você jogou X-Men Origins Wolverine de Play 2 e gostou, é porque você não jogou e nem chegou perto do de Play 3 e Xbox 360, que são a versão definitiva do jogo e é sensacional. Então passe longe da versão de Play 2. Outro jogo de herói que teve uma versão de Play 2, o Adassa, é o Spider-Man The Web of Shadows, que cara, é um jogo espetacular do Homem-Aranha, um dos melhores que eu já joguei, isso sendo no PC, Play 3, Xbox 360, que é uma versão de jogo de mundo aberto, né, ao estilo do Spider-Man 2 e 3 do Playstation 2, com gráficos muito bons, com a possibilidade de você virar a roupa do Venom a qualquer momento, uma história muito legal, tem final bom e final ruim, e muitos combos, é um dos melhores jogos do Homem-Aranha em relação ao sistema de luta. Porém, na versão do Playstation 2, quem comprou esperando alguma coisa de mundo aberto e tal, se ferrou, porque a versão do Play 2 é uma versão muito mais infantilizada e é um jogo de side-scroller 2D, de plataforma e porrada 2D, cara. Sim, os gráficos são 3D, mas a perspectiva da câmera é em 2D, sabe, você indo da esquerda pra direita, ao estilo de Super Mario. Então, é isso que é o jogo. Você anda um pouquinho, bate alguns inimigos, pulam as plataformas e continua avançando nesse joguinho que não tem nada a ver com o Web of Shadows de Play 3. Acho que a única semelhança é a história e o fato de você poder usar a roupa negra dele, né, a roupa do Venom. Porque de resto, cara, é um jogo completamente infantilizado e totalmente distoante da versão da geração seguinte. Então, se for jogar o Homem-Aranha no Play 2, mano, joga o Spider-Man 2, que é o melhor de todos pra mim, na minha opinião, Spider-Man 3, Ultimate Spider-Man, que são todos jogos do Homem-Aranha em mundo aberto e muito maneiros e não tão infantilizados quanto este, mano. Dê este pro seu priminho, pro seu sobrinho jogar. E se não jogar ainda, joga o Web of Shadows de Play 3, que é sensacional. Agora, essa versão aqui não é tão distoante assim em relação a gameplay e as possibilidades do que você pode fazer. Mas o problema é a performance dela, cara. Eu tô falando do jogo Mercenários 2, Worlds in Flames, que é um jogo sensacional de mundo aberto. É basicamente um Far Cry da época do Play 2 em terceira pessoa, onde você joga com um mercenário e tem que destruir bases inimigas por dinheiro e conseguir várias armas e ter destruição de cenário pra caramba. É muito da hora, mundo aberto e tal. Porém, a versão de Play 2, por mais que seja até fiel a versão da geração posterior a ela, ainda assim é um jogo completamente bugado, lagado, com muita queda de frame e com muito pop-up. Por exemplo, você tá lá de helicóptero voando o cenário e de repente aparece uma árvore na sua frente ou um prédio ou algo assim, fazendo com que você morra, já que o jogo não consegue renderizar tudo em tempo real da maneira correta. Ou pelo menos no tempo certo, né, porque o jogo acaba sendo muito pesado pro Playstation 2 e, na verdade, né, foi mal otimizado, foi mal portado. Porque nós temos aí jogos como God of War 2, que funciona perfeitamente no Play 2, é muito à frente do seu tempo, mas o Mercenários 2 teve um porte porco pro Play 2 e ficou essa lambança aí de jogar completamente bugado, lagado, zoado. Então, por mais que continue sendo um jogo muito bom, a versão é tão zoada, tecnicamente falando, que fica difícil de recomendar ela pro Playstation 2. Agora, pensa num jogo que já é ruim pra geração do Play 3, Xbox 360, porém ainda assim é jogável, e pensa então num jogo ruim tendo um porte ruim pro Playstation 2. Eu estou falando de Alone in the Dark, né, o reboot da série Alone in the Dark, que foi um jogo que teve uma recepção um tanto morna a mais pra negativa, porém a sua versão do Play 2, cara, consegue piorar o que já tá ruim. Porque na versão do Play 3, pelo menos, temos gráficos ok pra época, temos muitos sistemas pra você usar de crafting de itens, né, de poder construir item com uma coisa ou outra, enfrentar inimigos de forma diferente, e uma câmera mais próxima do personagem, né, com um sistema de tiro muito mais fácil pra atirar nos inimigos e tal, com câmera até em primeira pessoa. Já no Playstation 2, cara, tudo isso acontece, você tem os mesmos momentos, você visita os mesmos lugares, mesmas cutscenes, tudo acontece do mesmo jeito, porém a câmera é posicionada de outra forma, complicando bastante quando você vai se mexer e completar seus objetivos, tá ligado? É uma câmera muito mal utilizada, e você tem muitos cortes em relação à mecânica de jogo, você não pode craftar um monte de item, não tem uns minigames que tem no jogo da versão de Play 3, e o combate contra os inimigos é bem triste, cara, triste pra caramba. Fora que os gráficos tem um downgrade absurdo, cara, tornando ele basicamente um jogo feio mesmo pro Playstation 2, porque por mais que gráficos de Play 2 sejam piores, né, que gráficos de Play 3 da vida, ainda assim, tem muitos jogos lindos no Playstation 2, e esse Alone in the Dark chegou a ficar feio, cara. Então já sabe, né, se o jogo já é ruim, imagina um port ruim do jogo ruim. Nossa, passa correndo. E pra finalizarmos, temos FIFA 14, cara. Nossa, sério, Cidão? FIFA 14 saiu pro Play 2? Sim, eu acho que até o 15 saiu, não sei. Não sei se parou no 14, me corrijam se eu estiver certo. Mas imagina, o FIFA 14 foi o primeiro FIFA da nova geração de consoles, ou seja, Playstation 4 e Xbox One, trazendo várias novidades gráficas e tal em relação ao próprio FIFA de Play 3 e Xbox 360. Então imagina a versão do Play 2 do FIFA 14. Sim, é isso mesmo, é algo completamente distoante e zoado, afinal, é basicamente o mesmo jogo que o FIFA 13, 12 e 11 que saiu pro Play 2, porém com novos jogadores, tá ligado? Com a escalação aí dos times atualizada. Porque o jogo é o mesmo, os gráficos são os mesmos, e ele perde muito, mas muito mesmo em relação aos FIFA, tanto de Play 3 e, é claro, principalmente ao de Play 4 pra frente aí. E, cara, me fala uma coisa, né, quem jogava FIFA no Play 2? Quase ninguém, até que era legal e tal, mas ele perdia bonito pro PES, né, pro Evolution Soccer e pro Union 11. Então imagina o FIFA 14 ainda então, que os caras só lançou por causa do nome e pra atualizar time, velho. É, tenso. Então passe longe do FIFA 14 e do PlayStation 2 e joga as versões da nova geração e da anterior, né, que vem 3, 360. Bom, galera, então esses são alguns jogos que tiveram um porte, uma versão de PlayStation 2, o Hadaça, cara. Você já jogou algum desses jogos? Qual pra você é o pior? E qual pra você é o mais distoante em relação à versão aí de Play 3 e Play 2, né, cara? Qual que é o mais nada a ver um com o outro? Comente. Já aproveita e se inscreve aí no canal, são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender, estamos chegando no 1,5 milhão. Faça parte dessa turminha se inscrevendo aí e deixa o like pra ajudar. Muito obrigado, grande abraço. E aqui foi o Estão do Game. E aí E aí E aí E aí E aí E aí